Convocamos os temas regimentais para audiência pública semipresencial em conjunto da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Comissão de Constituição e Justiça. Quero saudar aqui a deputada enfermeira Regiane, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, sua excelência, deputada Marta Rocha, deputada Renata Souza, deputada Mônica Francisco, remotamente, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Zeidan e, nominalmente, deputada Franciane Mota, Marta Rocha já disse, as senhoras delegadas, as psicólogas, advogadas, membro do Ministério Público, eu peço, depois que pudessem isso, fazer para que, nominalmente, na ata, fiquem registradas todas as presenças. Rapidamente, eu vou fazer, deputada Mônica, por favor, seja bem-vinda. É apenas para que o edital de convocação será feito da seguinte forma. Primeiro, um anúncio. A deputada Zeidan informa que apresentou, juntamente com a deputada Tia Ju, um projeto de resolução que, no protocolo, antecede ao projeto que estamos debatendo hoje, da deputada Franciane Mota e da enfermeira Regiane, deputada enfermeira Regiane. Por essa razão, há uma sugestão aqui que eu quero encaminhar como presidente da CCJ. Na próxima terça-feira, seja republicado, com o protocolo antecipado, o projeto da deputada Zeidan e da deputada Tia Ju. Este projeto, que tem como coautores a deputada Franciane, a deputada enfermeira Regiane, a deputada Zeidan e a Tia Ju, já oferecendo coautoria, não só para elas, mas para todas as demais deputadas e deputados, que assim quiserem fazer parte. E as emendas que seriam debatidas hoje neste projeto serão, então, apresentadas no projeto da deputada Zeidan. E aí, sim, eu quero já propor aqui, deliberada uma nova audiência pública, após a aprovação, a apresentação dessas emendas. O deputado enfermeira Regiane concorda? Podemos deliberar nesse sentido? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria também saudar todos os convidados que estão aqui, saudar as deputadas presentes, representando aqui a bancada feminina da LERJ. Dizer que, realmente, nós fomos, talvez, o processo está muito acelerado. Tem um projeto na casa, um projeto de resolução, que tem um protocolo, ele foi me passado hoje pela manhã pela deputada Tia Ju, que apresentou para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E a gente aqui, estamos encaminhando da melhor forma possível. Eu acho que essa forma que o deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, está apresentando aqui para essa audiência, ela contempla nós, enquanto presidentes da Comissão de Defesa das Mulheres. Porque nós não poderíamos dar prosseguimento se tem um protocolo de duas deputadas que foi feito há alguns anos atrás. Então, acho que a gente pode aqui deliberar que todas as mulheres deputadas dessa casa que queiram assinar, e aí depende muito também da deputada Zeidã, e eu queria escutá-la também. Porque é um projeto que quem apresentou está aqui presente, foi a deputada Zeidã. Tenho certeza que, com a generosidade da deputada, ela vai abrir para todas as mulheres deputadas assinarem esse projeto de lei, criando uma procuradoria que é fundamental, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, que aumentou o quantitativo de mulheres vítimas de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, por conta de um processo muito difícil que nós estamos passando de negação dos direitos das mulheres. Então, o encaminhamento que está sendo dado aqui é um encaminhamento que contempla a CDDM, para que a gente dê prosseguimento e celeridade, porque tenho certeza que a deputada Franciane também tem muito interesse, quer celeridade nesse projeto, e a gente aqui, como trabalhamos todas em conjunto, porque sabemos que somos minoria na casa, a gente se abraça, se junta e consegue dar conta aí do que é melhor para as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria, com certeza, vai dar um salto de qualidade nessa casa muito grande. Então, pela Comissão de Mulheres, a gente aprova a proposta aqui apresentada, a gente volta na terça-feira e depois define-se uma data para que a gente possa dar prosseguimento. Obrigada. Eu quero aqui apenas registrar as presenças da doutora Priscila Félix, advogada, membro da Comissão da Mulher da ABBA, doutora Natasha Velasco, advogada da OAB Rio de Janeiro, doutora Júlia Torres, também advogada, doutora Daniela Terra, delegada de Polícia Civil e Assessoria da Lerge, doutora Carla Araújo, procuradora de Justiça do Ministério Público, muito bem-vinda, doutora. Doutora Rita Salim, também delegada de Polícia, doutora Daniela Rodrigues Cavalieri, psicóloga e pesquisadora, doutora Sandra Ornelas, delegada de Polícia, doutora Daniela Aguiar, presidente da Comissão da Mulher da ABBA, do senhor Gustavo Ribeiro, da Fundação Lenteza, doutora Paula Mari Reis, delegada. Eu vou passar a palavra, então, à sua excelência deputada, Mônica Francisco. Eu vou passar, e eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, vou manter duas deliberações. A primeira é que a próxima audiência pública, por orientação do presidente da Assembleia Legislativa, deverá ser feita pela CCJ e pela Comissão da Mulher, por conta do debate das emendas e a construção do substitutivo. A questão de mérito, obviamente, a Comissão da Mulher é quem vai debater. A questão de forma é a CCJ, por conta da questão da construção do substitutivo. E, nessa construção, será presidida pela deputada Mônica Francisco, que é membro da CCJ, e fará a presidência dessa audiência pública, junto com a deputada Enfermeira Regiane. Lembrando que serão feitas as emendas sobre o projeto da deputada Zaidan, com co-autoria de todos. Passo a palavra, então, para... E a presidência, para terminar e fechar a nossa audiência, para a deputada Mônica Francisco, que preside agora remotamente. Sra. Presidente, bom dia a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, e também pelas que, presente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nessa manhã, nos acompanham nessa breve reunião de deliberação da Comissão de Constituição e Justiça, em audiência conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Quero parabenizar a iniciativa da deputada Zaidan, e também parabenizar aqui toda a organização em torno do tema, por parte da bancada feminina da Casa, e também das autoridades que, como mulheres que são, entendem a necessidade de mecanismos que garantam a defesa da vida, não só a defesa dos direitos, mas a gente luta pela defesa dos direitos das mulheres para que a vida das mulheres seja respeitada na sua plenitude, na sua integralidade. Então, a responsabilidade de nós mulheres ocupando espaços de poder é imensa. A necessidade dessa mudança de paradigma na sociedade, com certeza, em relação aos corpos das mulheres e sociedade, passa essencialmente por nós, que ocupamos esses espaços e devemos usá-los para garantir o direito pleno de todas as mulheres. Então, quero ressaltar esse ponto e dizer que o encaminhamento foi muito bem orientado, no sentido de acolhermos as emendas, fazermos essa audiência, a segunda audiência pública, já inserindo as emendas no projeto inicial, que é de autoria da deputada Zaidan, como disse aqui a deputada enfermeira Regiane, generosamente nos concederá a sua coautoria, a todas e a todos os deputados que assim o quiserem, com certeza, hão de querer, e que possamos produzir no âmbito da CCJ um substitutivo que contemple plenamente o desejo, o anseio e a luta de nós, mulheres, nos espaços, em sociedade, lutando para que a gente tenha, como eu falei, uma dignidade, uma cidadania plena, e não uma cidadania mutilada, ainda sendo alvo de brutalização dos nossos corpos, da nossa existência, nas instituições, e isso ainda convivendo com o risco de morte iminente por sermos mulheres. Então, dado aqui o conteúdo já debatido e alinhadas as orientações, eu, no âmbito da CCJ, declaro encerrada essa reunião.